Fala meus amigos, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, agora eu vou aqui descascar uma laranja pra chupar. Já são 4 horas da tarde. Quer almoçar, almoçou. Quem não almoçou, não almoça mais. As horas estão se passando. 5 horas da tarde é 5 horas do lanche. 18 horas, 19 horas é hora da janta. E as 10 horas da noite, mais o lanche. Se chama-se o lanche da noite, né? Então, pessoal, é isso aí. Temos mais que agradecer a Deus, porque se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui agora, né? Jesus é bom e perfeito. E a gente aqui, às vezes, não vale nada e não sabe agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele faz em nossas vidas, né? Então tá aqui, pessoal, ó. Laranjazinha perfeitinha. Muito boa. Show de bola. Perfeito mesmo. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Deus abençoe vocês. Uh, ele não sabe como você pode mais ter como todos os nossos inimigos. E aí, você sóüman e aí, você pode deixar um abraço.